Você vai precisar tomar uma decisão amorosa envolvendo duas pessoas, uma do teu passado, uma pessoa que você conhece muito bem, uma pessoa que já passou pela tua vida e a outra é uma pessoa que chega agora para o teu presente, para esse mês de setembro, uma pessoa que você ainda não conhece, mas quando conhecê-la vai ser parecido com alguém que você já conhece há muito tempo, sabe quando você conversa pela primeira vez com a pessoa e fala nossa parece que a gente já se conhece há tanto tempo, tem duas pessoas que eu vejo na tua vida cruzando o teu coração e você vai ter que tomar uma decisão rápida envolvendo um deles, porque um deles não vai continuar ao teu lado e um deles quer ficar com você para sempre viu, hoje é dia 10 de setembro para terça-feira o dia que eu estou sendo profeta, estou sendo boca de Deus na tua vida, então você já vai colocar o teu nome aqui nos comentários que eu vou estar orando por você, vou estar orando pela tua vida sentimental e pelo teu coração, você vai colocar aqui o teu nome e também vai me seguir para vir dar o teu testemunho, porque tem uma pessoa que já passou pela tua vida, tem uma pessoa que você sabe muito bem quem que é e ele voltou agora e parece que está mexendo com o teu sentimento, um sentimento que já havia adormecido, um sentimento que já havia escondido, já havia sido escondido pelo teu próprio coração, parece que está voltando, e o Senhor manda eu te dizer que esse não é para você, esse que já lá atrás no passado não deu certo, não é agora que vai dar, ele vai vir com palavras bonitas, persuasivas, te dizendo eu mudei, estou diferente, vou fazer as coisas diferentes dessa vez, só que Deus está dizendo não acredita porque na verdade teu coração vai ser ferido, machucado, isso que Deus manda eu te dizer aqui agora, o Senhor manda eu te dizer aqui agora, que ele é o Senhor que vai e abençoar a tua vida, vai mudar a tua história sentimental, por isso você tem que tomar boas decisões e tem uma outra pessoa que vai aparecer para você agora no mês de setembro, conhece ela, dá uma chance, abra o teu coração, permita-se confiar e acreditar novamente na essência do amor, porque dessa vez as coisas tem tudo para darem certo, toma posse.